E aí, tudo bem com vocês? O boneco da vez é este esqueleto! E dá uma olhada aqui, esse selo que está colado aqui no blister Masters of the Universe Que dá pra ver que é da versão do He-Man de 2002 E aqui, está esse selo comemorativo dos 40 anos de He-Man Aí, aqui atrás, olha só essa obra de arte Aí, aqui tem ele com os acessórios E aqui estão os personagens da Wave 9 da linha Motu E agora, vamos tirar ele daqui da embalagem Vejam que eu tirei agora mais rápido Porque ele já estava solto e deslacrado E agora, vamos ver ele mais de perto Agora, vamos comparar este boneco Com este outro esqueleto que está aqui Que é o do regular Vejam que muda um pouco Os tons das cores Muda a cabeça O colete Continua sendo Com o mesmo molde Se você olhar melhor aqui Só muda a cor E aqui tem essa bolinha vermelha A tanguinha já é diferente Pode ver que essa tanguinha já é Inédita Ou seja, não foi usada em nenhum outro personagem E a canela aqui Também é inédita Não teve nenhum outro boneco com ela Nesse esqueleto aqui Vejam que aqui parece uma botinha E aqui parece que ele já está com os pés descalços Se vejam que o molde é tudo o mesmo Parecer esse pé de pato As articulações são padrão E aqui no braço, ó Aqui no meio, aqui nas mãos Aqui nas pernas Aqui no pé também E junto com ele Veio esses acessórios Veio esse cajado Que é igual a esse aqui Mudando apenas a cor E veio também Esta espada Olha só que bonita que ela está E veio também Este papelzinho Que mostra onde são as peças Removíveis e intercambiáveis Que é o que estão em cinza E veio também esse mini comics Que é o mesmo que vem todos os bonecos Da Wave 9 E agora vamos dar uma folheada nele E vejam que agora Eu estou com a Wave 9 Toda completa E como toda Wave ímpar A Mattel também lança mais dois Deluxe Que é esse Snout Spout E o Sangue Suga E tem mais Junto com essa Wave Foi lançado o Rotom Que é este veículo Que eu até já fiz o review dele E podem ver Que na caixa do Rotom Também aparece Os personagens da Wave 9 Vejam só E vejam só Esse multiverso dos esqueletos Só faltou O esqueleto Battle Armor E o Keldor Que vem naquele pack Da origem do mal E faltou também O esqueleto Dragon Blast Que nem chegou aqui no Brasil Mas em compensação Eu tenho os rimens Que faz parzinho Com cada um deles Este aqui É com esse Esse é com Este é com Esse aqui E este É com esse daqui Cada um se confrontando Com seus inimigos De cada universo E é então Gostaram do review Deste esqueleto Sim Sim Eu também Gostei muito Desse boneco Que eu ganhei De presente De dia dos namorados A minha esposa Junto Com este He-Man Já completando A Wave 9 Como eu tinha falado Anteriormente Olha só E Se por acaso Você for novo Aqui no canal Triple G E ainda não está inscrito Então não percam Mais tempo Já vão se inscrevendo E ativando O sininho No seu celular Porque assim Você sempre Vai ser avisado Toda vez Que for postado Um vídeo novo E você que já está inscrito Tá gostando Dos vídeos Quer que o canal Cresça Só que isso Depende de você Mesmo que está Assistindo esse vídeo E é muito Simples É só você Dar like Nesse e nos Outros vídeos Clicando nessa Mãozinha que está Aparecendo aí Na tela Gente Esse like É muito importante Porque assim O sistema Do YouTube Vai entender Que você Realmente Está gostando Dos vídeos E passa A recomendar Para mais pessoas E não se esqueçam De compartilhar Esse vídeo Em todas As suas redes sociais Isso ajuda Muito Na divulgação Daqui Do canal Assim Os seus contatos Também passo A conhecer o canal E se inscrever E assim Aumentando mais O número De inscritos E continue Maratonando Os outros vídeos Do canal Que também Estão Muito bacanas E quem quiser Trocar ideias Comigo As redes sociais Estão aí Na tela E eu Vou ficando Por aqui Muito obrigado Pelo carinho E audiência De vocês E até O próximo Vídeo